Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos fazer um tutorial do FreeCAD 3D para montar e modelar um protetor do fan, do cooler, da impressora Ender 3 então foi uma das coisas que observei que seria importante montar, fazer a modelagem desse protetor do cooler para poder proteger a controladora onde tem os circuitos da impressora Ender 3 e aqui nós vamos usar o FreeCAD, talvez já deve ter aí um protetor pronto no Team Diverse mas eu vou fazer uma modelagem utilizando o TinkerCAD de acordo com as dimensões que eu puxei lá da impressora então começando aqui um sketch no plano XY, nós vamos fazer aqui um retângulo esse retângulo, deixa eu mudar a forma de visualização esse retângulo aqui nós vamos fazer uns fillets, nesse retângulo inicialmente que vai ser a saída do ar essa face aqui é onde vai ter a saída do ar então aqui na dimensão ali que eu observei vou fazer aqui um raio de 2,5 todos esses raios vão ser iguais então eu vou fazer a seleção aqui para todos eles terem a mesma dimensão então aqui condição de igualdade as distâncias que nós vamos ter aqui em relação a este ponto, a origem vai ser de 5 milímetros essa altura total vai ser uma altura de 10 milímetros isso aqui pode variar um pouco de acordo com a configuração que você tem na sua impressora então é até importante você verificar as distâncias porque essas distâncias aí pode variar ou pode ter uma pequena variação de impressora para impressora daqui até este ponto aqui nós vamos fazer um 25 milímetros o total aqui nós temos 50 milímetros e está feita a saída inicial então agora nós vamos dar um close e fazer uma extrusão desse perfil com 60 milímetros que foi a dimensão que eu observei que seria boa para poder fazer esse protetor agora nós vamos criar aqui uma espessura para poder fazer o recorte sendo que essa espessura ela vai opa vou selecionar aqui uma face vou criar uma espessura observa que quando você cria a espessura eu vou fazer com que ela fique ali no fundo ela tenha uma mantenha a tampa então vou fazer uma espessura aqui de 2 milímetros então eu fiz uma espessura para o lado de fora então agora eu vou criar um sketch nessa face para poder criar as aletas então vou selecionar a face crio aqui o sketch e já vou puxar aqui um retângulo antes de puxar esse retângulo eu vou criar uma linha aqui de suporte construção e vou fazer um retângulo posicionado aqui vou colocar uma distância entre essa linha de suporte e esse ponto do retângulo de 5 milímetros a espessura aqui para essa aleta nós vamos fazer com 2 milímetros vou puxar aqui uma altura deixa eu mudar vou puxar aqui uma altura de 10 este ponto aqui em relação a origem vou fazer como 5 milímetros ele está posicionado então ele vai fazer ali a primeira o primeiro perfil da aleta com esse primeiro perfil da aleta nós vamos fazer o que? vamos fazer uma extrusão observa que quando você coloca a extrusão ela desaparece é só você vir aqui simétrico ao plano você vai observar a aleta novamente desativa aqui o simétrico ao plano coloca invertida vou mudar a forma de visualização para a gente poder enxergar melhor como que vai ser feito ali eu quero fazer com que essa aleta ela vai até a parede do fundo então ali eu venho até o último deixa eu girar a peça para a gente poder ver melhor para ver que ela foi até o fundo ali então eu já consegui montar a primeira aleta dou um ok venho aqui no padrão linear vou escolher aqui o que nós acabamos de fazer vou mudar aqui novamente então vou escolher aqui esse esse cara que seria o nosso pad dou um ok ele vai perguntar qual é a direção então ele está colocando aqui ao longo de 100 milímetros então vou colocar aqui ao longo de 40 milímetros eu quero que ele faça 5 repetições ali ele criou todas as outras aletas só dou um ok e aqui nós temos já as aletas montadas dentro do protetor e agora nós vamos fazer a furação nessa face para fazer a furação nessa face vou selecionar aqui fazer um novo esquete vou criar aqui um círculo esse círculo ele vai ter um raio de 17,5 pelas dimensões como eu já disse pelas dimensões que eu puxei ali como ficaria melhor e nessa posição que nós temos daqui vou puxar uma linha de geometria aqui em cima eu vou colocar uma dimensão deste ponto até o furo o centro do furo como 35 milímetros dou um close e vou fazer um pocket então feito o pocket de um milímetro um milímetro não, dois porque nós temos uma espessura de dois milímetros então ali ele já fez o pocket que vai ser a saída do ar vindo ali do cooler feito isso vou selecionar essa face vou criar um sketch aqui só que eu vou dar um giro aqui para poder ficar mais fácil para a gente poder fazer esse desenho aqui eu vou criar o suporte que vai preso sobre a chapa da placa então eu vou criar aqui uma linha passando aqui por baixo posso até depois prender essa linha usando a geometria mas eu posso fazer a localização através desse ponto também sem problema nenhum essa linha ela vai ter 102,5 pela dimensão que eu puxei ali da impressora vou puxar aqui uma linha com 102,5 que é exatamente a distância dos centros do furo não se preocupa de ficar a cabeça para baixo que isso aí é normal porque nós invertemos a posição o freecast tem disso também agora eu vou fazer uma furação essa furação ela vai estar localizada aqui e aqui seria a furação do que nós temos lá na nossa de posicionamento essa distância em relação a origem é uma coisa assim ficou bem estranha porque ali ela é assimétrica então aqui é 47,5 vou até depois puxar esse ponto para cá porque ele vai ter que ser coincidente em relação a essa distância então essa distância aqui ficou com 47,5 na medida que eu puxei este furo ele é igual a este furo e pela dimensão ele tem 2 milímetros de diâmetro então feito aqui o primeiro furo eu vou criar duas linhas de geometria aqui externa para poder fazer os raios então essa distância aqui em relação a esse furo para esse ponto ela vai ser de 2,5 e a mesma coisa aqui também de 2,5 vou ter que arrastar isso aqui para cá porque depois eu vou ter que posicionar essa linha em relação a essa distância que nós temos aqui posso até fazer isso aí agora vou pegar este ponto até esta linha 60 milímetros para ele poder fazer a fixação bom então agora nós já temos o posicionamento feito aqui dos dois raios que é onde nós vamos fazer também a localização deste ponto então este ponto aqui em relação a este ponto que nós temos aqui ele vai ter que ter 102,5 também da mesma forma o deslocamento aqui deste ponto do furo até aqui só para conferir 47,5 então agora ele fechou ali colocando na mesma condição vou puxar agora neste ponto vou pegar uma um arco pelo centro vou puxar aqui em relação a este ponto fazer o primeiro arco venho para o lado de cá e faço a mesma coisa pego aqui puxo para fazer o segundo arco vou fazer um outro arco agora só que este arco vou pegar pelos pontos de extremidade então vou pegar aqui um ponto de extremidade vou trazer até aqui fazer um primeiro arco a mesma coisa aqui desse ponto de extremidade até essa linha e fazer um segundo arco a peça é assimétrica mesmo essa distância que nós temos aqui para esse raio é de 45 milímetros vou colocar desta forma e aqui é de 70 milímetros para ajustar esse arco aqui essa distância em relação a este ponto eu coloquei uns 50 ele está pedindo uma restrição vamos ver qual que é que ele está falando tirar ela fora vamos arrastar ela para cá a gente vai fazer o posicionamento delas exatamente aqui vamos pegar aqui primeiro essa linha com essa linha fazer uma tangência essa linha com essa linha fazer uma outra tangência criou as duas tangências se eu for arrastar aqui ele não vai obedecer vou puxar aqui um outro arco para poder fechar essa figura acho que aqui vai ter que aumentar até o raio vou colocar um raio maior um raio menor de 35 não não adianta um raio de 60 também não ficou legal não tem problema posso arrastar aqui depois a gente resolve isso aqui foi feito desta maneira né fui pegando algumas dimensões para poder puxar algo que eu conseguisse montar vou pegar um outro arco agora também pelas extremidades vou pegar aqui as duas extremidades e fazer um arco aqui este arco vou colocar a dimensão dele de 45 é o que melhor se ajustou posicionamento aqui eu vou fazer vamos ver se vai dar certo vamos puxar um posicionamento vertical em relação a este ponto quando eu tenho 35 até para fazer mais vamos puxar aqui 45 ah não ficou legal 45 não um pouco 40 também não está legal 37.5 é mais ou menos não está do jeito que a gente queria mas já está com uma outra cara né então se a gente agora pode ver o que está faltando aqui aqui está solto não aqui está solto ó então aqui a gente pode prender fazendo com que ele tenha a mesma dimensão na vertical vou colocar com o zero agora tem um grau de liberdade e ele ainda está falando que tem alguma coisa solta por aqui vamos ver que coisa que está solta por aqui aparentemente nada tem essas coisas também aí do FreeCAD vamos pegar aqui e fazer o mesmo furo que nós fizemos naquela um suporte esse furo vai ter ali 35 ele vai ter que ser coincidente ali com a parte de baixo então aqui como ele tem 35 em relação a este ponto também vai ser 35 que foi o que nós fizemos inicialmente vou dar um close o esboço está definido então vamos fazer aqui uma extrusão essa extrusão pode ser de 1mm acho que fica pode até ser um pouquinho mais 2mm está feita aí essa extrusão vou dar um ok então está feito aí o nosso perfil de proteção para a controladora feito isso daí a gente pode já aqui exportar né vamos escolher aqui o nosso objeto para poder exportar vamos salvar ali como STL vamos dar aqui o nome de protetor do cooler render 3 vamos abrir o cura agora e levar o nosso esse protetor para fazer o fatiamento é uma versão nova do cura que é a versão 4.12 que ela auxilia bastante com relação a parte do acabamento em algum vídeo futuro eu vou abordar isso daí também para poder melhorar essas condições de acabamento na impressão então aqui para o fatiamento só para a gente poder avaliar como ficou o arquivo foi salvo na pasta FreeCAD então vamos buscar na pasta FreeCAD o arquivo que nós acabamos de fazer está ali vamos dar uma girar esse esse cara aqui vamos trazer ele aqui olha ele ficou na mesa está preso ali na mesa e vamos ver aqui o fatiamento antes do fatiamento vamos definir aqui uma aderência não vai ter necessidade de suporte posso partir aqui para a parte de melhoria então no preenchimento material aqui acho que ele já está bem configurado com relação a isso daí então dá para a gente poder já pedir para fatiar ele vai levar aproximadamente 3 horas e 32 minutos para poder fazer esta impressão espero que vocês tenham gostado do vídeo nós temos que aprimorar um pouquinho mais esse esse nosso suporte mas de imediato seria um suporte aí que a gente já pode colocar lá na impressora até o próximo vídeo tchau tchau tchau